Olá pessoal, quero mostrar nesse vídeo de hoje como eu faço para que não ocasiona oxidação nos conectores das emendas dos fios de alta exelação veja bem que aqui ó, acerca a venda ali, faz a volta aqui nessa haste e vem para isso aqui que é a esticadora tá vendo? nas emendas para que não esteja oxidação e não esteja o disparo em falsa eu coloco essa cola aqui, essa cola para que não crie oxidação e não tenha disparo em falsa aqui da vida toda, isso aqui é uma cola de junta chamado e com o sol ela derrete mais ainda e preguina e não faz que não crie oxidação de jeito nenhum aqui faz a volta do arame, vai para o outro lado e também tem a cola para que não oxide aí e assim vai aí vai, faz a dobra ali, depois sobe e depois vai lá para frente mais uma vez em todos os aladores eu coloquei veja como ficou desse modo nunca que vai dar o disparo, valeu pessoal e aí